Falou que você perdeu um milhão, perdeu assim né, empatou, porque você ganhou um milhão de reais E perdeu um milhão de reais jogando em casa de aposta, isso é verdade ou é mentira? É verdade, eu ganhei, tava jogando, aí eu fiz um investimento né, claro, eu era viciada em jogar e ficar apostando Você jogava além do limite, porque tem o limite do entretenimento Porque assim, eu trabalho com isso, então acaba que a gente fica muito tempo né, jogando, fazendo live E aí eu via eu ganhando em live e eu falava, cara, eu vou jogar off Aí comecei a jogar off, comecei a ficar viciada, viciada, viciada Porque é legal né mano? É muito bom, gente, a sensação quando você ganha é uma coisa que não dá pra explicar É uma endorfina que vem, meu Deus do céu Mas enfim, aí eu consegui fazer um milhão Só que aí eu comecei a aumentar a aposta, comecei a tipo assim, a apostar sete mil reais em cada bet Mano, você fez um milhão, um milhão apostando fazendo bet Caraca mano Um milhão, e aí eu comecei, eu falei assim Pô, se eu fiz um milhão eu vou chegar a dois, três milhões, que se foda essa porra E comecei, e aí eu já tava tomando os op-dem né, já tava doidinha Quando eu tomo os op-dem, meu, esquece, esquece, a mãe fica estourada Aí eu tomei os op-dem e fui jogar E lá na cama, pá, pum, sete mil de bet, sete mil de bet, sete mil de bet, sete mil de bet E aí eu perdendo assim, eu não vou recuperar, vou recuperar Vai chegar uma hora que o jogo vai me dar um prêmio, vou chegar a dois milhões nessa porra Aí eu perdi tudo Eita, que história triste Não, e fala pra mim, porque tem isso galera, o jogo Porque é muito assim, isso é a inteligência do jogo, isso é a inteligência que a gente tem que ter Já me aconteceu algumas vezes isso Tem vez que eu comecei, na Blaze mesmo Eu comecei com três, eu coloquei três mil E aí usei o cupom lá, tem o meu cupom que é MUCA também, mas o Groselha é o mesmo efeito Usei lá o cupom GROSELHA E o MUCA, não lembro, um dos dois cupons E fui pra seis mil, né Só que o bônus, obviamente, o bônus, você não pode ir lá colocar mil reais Aí você fica com mais mil de bônus e você já sacar Não é assim, você tem que jogar Então aqueles mil reais de bônus, você tem que jogar um certo Jogar ele algumas vezes pra ele virar dinheiro Se você perder, perdeu, se você ganhar, aí ele vira dinheiro, você pode sacar E eu coloquei três mil e joguei seis mil, porque eu ganhei três de bônus Só que pra fazer esses três mil virar dinheiro, tinha que jogar, sei lá, 30 mil Tinha que jogar dez vezes esse valor, não é só assim Eu comecei a jogar, eu cheguei a 32 mil reais E virou dinheiro já, tanto que eu tava jogando E você queria jogar mais, queria ganhar mais Aí que eu fiz, só que ainda bem que eu fiz o seguinte, eu saquei cinco Eu peguei cinco mil e saquei, pra já me garantir Eu falei, bom, eu coloquei três, já vou ficar com cinco, beleza Só que, mano, mesmo assim eu tinha vinte e seis mil ali na banca Só que aí que tá a inteligência, galera Quando você tá ganhando muito, a Aline falou Eu acredito que você não começou jogando com sete mil Você fala, pô, tô com vinte e cinco pau na banca Eu não vou jogar de cem reais Vou jogar de mil Porque, pô, eu quero fazer mais Quero fazer mais E aí às vezes é armadilha aí E é isso que a galera tem que tomar cuidado Vai na manha, vai na manha e vai fazendo uma graninha Vai tirando também, vai sacando Pelo menos aquilo que você investiu, você saca, né Que foi o meu erro, que eu não saquei nada Não tirei proveito nenhum desses um milhão Ficou lá e foi embora E o sentimento, como é que foi? Então, eu fiquei bem chateada Foi uma época, assim, bem trash da minha vida Que eu fiquei muito triste Que eu queria muito ter pegado esses um milhão E feito alguma coisa, né E, mano, foi difícil lidar Só que como eu trato Como eu tomo remédio pra depressão e tudo mais Me deu uma ajudada Eles deram uma segurada nos sentimentos Mas, assim, fiquei triste pra caralho Coisa de, tipo, meu E é foda que quando você perde Você fala assim, nossa, eu perdi Mas eu vou recuperar Aí eu coloquei mais dinheiro ainda E aí, em vez de eu sair positiva Eu saí negativa Que eu ainda fiquei devendo 60 mil Entendi Eu fui colocando 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil Tentando fazer um milhão de novo E, meu, saí devendo A real é, galera Quando... Um negócio eu aprendi em jogo Quando você tá ganhando E tá ganhando bem Tira uma parte já, mano Tira uma parte Tira uma parte e diminui O valor Não fica colocando mais Porque, assim, a gente tem que entender o negócio No fim das contas, é entretenimento Quando a gente vai nesse... Posso atender? Eu já recusei, já é... Vou atender o próximo, hein Quando você vai, que nem... Pô, navio tem cassino Fora do país É muito legal É divertido É um tesão Vai pra brincar Então você pegou lá Eu posso gastar mil reais Ou sei lá Posso gastar 300 reais É como você ir na balada E comprar um combo Já considera um dinheiro perdido Isso Se ganhar Exato Se você sair com mais Você sai realizado Mas não é um bagulho Pra você viver em cima disso, né A gente tem... A gente, pô Trabalha com a Blaze E faz propaganda da Blaze Mas temos que falar com responsabilidade Sim Não é uma coisa Que você tem que pegar Seu salário do mês Colocar ali no jogo Achando que você vai sair rico Achando que você... Que é bolsa de valor Até que a bolsa cai também, né Mas achando que você vai sair rico Você pode perder Mas é um entretenimento Porque se você... Você pode perder uns 300 Gasto dinheiro do gás mesmo É, vende a casa Vende a casa É, vende tudo Vai, vende Se lasca aí Haha Well Tchau.